Música Ato beletui o processo de aprendizagem na estudante que se escolheu ensino básico, obrigado, tem que ir lá o distância quilômetro lima. Música Música Ministro da Educação Hattetan, da Escola Emergencia Iha Badutmianne, Ministério Azudadet Kalen Hoai, da matéria ciracelo com a comunidade Makassai Ossan, mas bem o Ministério se reembolsa com a comunidade Nia Ossan. Além do ministro da Educação Hattetan, da Escola Emergencia Iha Suku Raifu, aldeia Utidai, posto administrativo maliana. A comunidade Nia Ossan Hattetan, da Escola Emergencia Iha Suku Raifu, aldeia Utidai, posto administrativo maliana. Bale, buca material rumo, ato apoio lo que a Escola Emergencia. A Escola Emergencia Iha Suku Raifu, Ministério da Educação, foi o San Rihun Ida Ressin, onde só o San Rihun Ida Ressin, onde só o San Rihun Ida Ressin, construção. No terceiro plano, a Escola Nese usa o anulativo Tinar Rihun Ressin Tolo, visita o Ministro da Educação da Escola Emergencia Rua Iha Suku Kowa no Raifu, Raifu, Ministro Moço, entrega livro para estudante pré-escolar Cira. Equipa Cobertura, XMN.